Uma questão que desperta muito interesse e algumas dúvidas aos candidatos ao ingresso em cargo público, e aqui eu vou abordar especificamente as carreiras policiais, é maus antecedentes podem eliminar o candidato do certame? Podem tirá-lo dessa disputa tão acerrada? E mais, o que pode ser considerado como maus antecedentes? Eu sou Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de direito penal e de processo penal, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês justamente acerca dessa questão. Sabemos que para ser aprovado num concurso público, especialmente para a polícia militar, é necessário que o candidato demonstre retidão de caráter, idoneidade moral, postura compatível com a grandeza que o cargo exige. Afinal, a polícia militar, através de seus policiais, garantirá a segurança da sociedade, e não é qualquer pessoa que está qualificada para exercer tal mistério. Apesar dos problemas, dos vários problemas envolvendo a polícia militar, tais como ocorrências truculentas, autorização para youtuber estrangeiro acompanhar o patrulhamento, despreparo nítido de alguns policiais, fato é que é uma corporação muito, muito desejada para o ingresso de algumas pessoas. Então, vamos voltar à pergunta. Maus antecedentes podem reprovar? Enfim, o que são maus antecedentes? Aqui eu vou utilizar a definição dada pelo Fernando Capês, que ele entende, abre aspas, São todos os fatos da vida pregressa do agente, bons ou maus, ou seja, tudo o que ele faz antes da prática do crime. Esse conceito tinha abrangência mais ampla, englobando o comportamento social, o relacionamento familiar, disposição para o trabalho, padrões éticos e morais, etc. A nova lei penal, porém, acabou por considerar a conduta social do réu como circunstância independente dos antecedentes, esvaziando por conseguinte seu significado. Sendo assim, significa dizer que antecedentes, de uma maneira bem simplificada, que é o nosso objetivo, configuram os fatos anteriores praticados pelo acusado e que acarretam alguma repercussão jurídica, devendo, justamente por isso, serem apreciados pelo juiz, sendo bons ou maus antecedentes. Os antecedentes, eles devem ser analisados pelo magistrado por ocasião da fixação da pena-base, conforme estabelece o artigo 59 do Código Penal. Vamos fazer a leitura do dispositivo legal. Abre aspas. O juiz, atendendo a culpabilidade, aos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Inciso 1º, as penas aplicáveis dentre as combinadas. Inciso 2º, a quantidade de pena aplicável dentre os limites previstos. Inciso 3º, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Inciso 4º, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Mas existe um lapso temporal entre os quais pode ser utilizado o mau antecedente, desta forma, prejudicando o ingresso nas carreiras policiais? Melhor explicando, será que se o candidato praticar algum fato que for considerado um mau antecedente, 15 anos atrás, este fato pode ser prejudicado, pode ser levado em conta quando ele for prestar o concurso? Ou existe um lapso em que essa situação vai perdurar e, passando isso, não prejudica mais o candidato? A resposta é afirmativa. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, em recurso que teve reconhecida a sua repercussão geral, se ultrapassar o prazo de 5 anos da extinção da sentença condenatória, este fato não poderá mais ser contado como maus antecedentes. Então, se a pessoa, ela respondeu um processo criminal, ela foi condenada em determinada data, 10 anos após ter sido proferida essa sentença condenatória, não pode mais ser considerado como maus antecedentes. Ninguém erra em determinado momento da vida e é obrigado a perpetuar ad eternum, vamos dizer assim, essa situação. Tem um determinado lapso temporal que, se ultrapassar do candidato, ele não pode mais ser prejudicado. Inclusive, esse lapso temporal de 5 anos consta como requisito para a inscrição de posse do edital de ingresso do concurso público da Polícia Militar para o cargo de soldado segunda classe. Estava previsto no edital do concurso público número DP-2-321-18. O item 4 estabeleceu quais são as condições para a posse do cargo e especificamente no item 4.11 determinou, abre aspas, não ter sido nos últimos 5 anos na forma da legislação vigente. 4.11.2 condenado em processo criminal transitado e julgado contado o prazo a partir da data do cumprimento da pena. Vamos ver o entendimento da nossa Suprema Corte neste sentido. De acordo com o recurso extraordinário número 59381 de Santa Catarina, com repercussão geral reconhecida, o entendimento da Suprema Corte acerca do que configura maus antecedentes ficou firmado da seguinte forma. Matéria penal, fixação da pena base, circunstâncias judiciais, maus antecedentes, sentença condenatória extinta há mais de 5 anos, princípio da presunção da não culpabilidade, manifestação pelo reconhecimento do requisito da repercussão geral para apreciação do recurso extraordinário. Portanto, o candidato que tiver ultrapassado o lapso temporal de 5 anos da extinção da sua sentença condenatória não poderá ser considerado portador de maus antecedentes. Esta condenação não poderá ser utilizada como fundamento para a sua exclusão do concurso por ocasião da fase de investigação social. E se o candidato for prejudicado, o poder judiciário pode e deve ser acionado para corrigir esta ilegalidade.